E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E estamos aqui às 9h16 da manhã, dia 18 de maio, chove em Santos e tá fazendo 19 graus, tá um pouquinho frio e hoje nós vamos aqui jogar um pouco de Clash Royale. Partiu pro jogo, galera. Bom, na verdade não vou jogar. Hoje eu quero falar algumas coisinhas pra vocês. Hoje é dia 18 de maio, temos aqui, fiquei sabendo que temos uma atualização no jogo. Eu não sei se já atualizou pra vocês, mas o meu já atualizou aqui, pelo jeito. Hoje de manhã eu entrei aqui e já estava dizendo que estava disponível a atualização. É muito provável de que já tenha atualizado e tudo mais. Ai, ai. Vamos ver o que teve de bom. A galera me deu... Olha só que maravilha isso, gente. Olha só que maravilha. Quanto baú eu tenho pra abrir e eu vou abrir aqui com vocês. Mas antes nós vamos ver o que houve de bom aqui nas atualizações, certo? Aqui tá dizendo que chegou a atualização 18 de maio, né? Então, vamos ver o que teve de bom, o que teve de ruim. E depois eu quero que vocês comentem aí, tá bom? O que vocês acharam dessa atualização de hoje. Beleza? Bom, o gigante real teve uma redução dos danos em 4%. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque eu não tenho o gigante real. Eu não sei se ele é muito forte, se ele é muito fraco, se... Eu não sei. Eu não sei como é que é. Quem tem aí, diz aí o que vocês acharam dessa redução aí. Bom, então ele foi nerfado. O gelo, redução da duração em 1 segundo. Isso aí eu gostei, porque eu sofro com os oponentes que têm gelo. O pessoal que tem gelo tá muito OP pro meu gosto. Então, foi reduzido aí a duração pra 1 segundo. Não, foi reduzido em 1 segundo, né? Então, eu não sei como é que é o gelo, porque eu não tenho. Então, eu não sei qual é a duração dele. A fornalha. O custo em Elixir foi reduzido de 5 para 4. Os pontos de vida reduzidos em 14% e a duração reduzida de 50 para 40 segundos. Eu ganhei a fornalha esses dias. Ainda não usei. Não sei se vou usar, certo? Espíritos de Fogo. Aumento de 25% no raio do dano em área. Isso é legal. Pra quem não sabe aí, a fornalha é como se fosse uma cabana de goblins ou uma cabana de bárbaros. Ela vai sumonando aí os espíritos de fogo, tá bom? Ela vai sumonando de 2 em 2. Pode ser até interessante, porque agora os espíritos de fogo têm um aumento de 25% no raio de dano, né? Então, pode ser até uma boa testar aí. Talvez eu faça um deck pra testar essa fornalha aí depois. Os guardas, teve um aumento de 8% nos pontos de vida e nos danos causados. Mineiro, aumento de 6% nos pontos de vida. Lava Round, aumento de 3% nos pontos de vida. Lava Pups, aumento de 9% nos pontos de vida. O Lava Round, ele vai soltando esses Lava Pups aí, certo? Então, eu ainda não consegui o Lava Round, apesar de que eu já estou na Arena 5 e ainda não consegui ele. E espero conseguir em breve pra ver como é que é também. Coletor de Elixir. Redução de 9% nos pontos de vida. Pode ser que seja bom, pode ser que não seja, mas o pessoal que tem Coletor de Elixir realmente fica muito, muito AP. Cavaleiro, aumento de 10% nos pontos de vida. Bombardeiro, aumento de 10% nos danos causados. Isso eu gostei. O Bombardeiro é uma carta que ninguém dá nada por ela, mas ele é muito legal, gente. Vale a pena testar. Canhão, redução de 5% nos pontos de vida. Tesla, aumento de 5% nos pontos de vida. Uau! Alguém está me ligando agora, essa hora, no meio da gravação. Que beleza! Muito bem, continuando aqui. Deixa eu ver aqui onde eu parei na Tesla. Aumento de 5% nos pontos de vida. Golem e Golemita. Aumento de 5% nos pontos de vida. O Golem é bem legal também. Eu gostaria muito de tê-lo, mas acho que é só para a área mais para frente. Não sei se é 6 ou 7. Eu não sei. Mas o Golem, quando ele morre, ele solta os Golemitas. São 3 Golemitas. Tá bom? Bruxa. A Bruxa, esse aqui, eu não curti muito. Porque a Bruxa já é OP pra caramba. Quando o oponente tem Bruxa, eu já fico já assim, né? Meu Deus, perdi. Bruxa, aumento de 10% nos danos causados. Tá? E esqueletos aqui também tiveram um aumento nos pontos de vida e danos causados em 5%. Então, vai afetar a Lápide, o exército de esqueletos e os esqueletinhos da Bruxa. Então, quer dizer que a Bruxa ficou ainda mais OP do que ela já é. Ela ganhou 10% de danos, mais 5% dos danos dos esqueletinhos que ela solta. E, por fim, aqui, a Lápide teve um aumento de 10% nos pontos de vida. Tá? Bom, aí, vocês comentem aí o que vocês acharam dessa atualização. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Eu não sei. Pra mim, tanto faz. Tá bom aí. Só que não curti. A única coisa que eu não curti aqui foi o aumento dos danos da Bruxa. Então, agora, vamos... Vocês viram que eu cheguei na Arena 5, finalmente. Tô com 1.529 troféus aí. No vídeo passado, eu tava na Arena 4 ainda tentando chegar na Arena 5. E a minha dica pra vocês é se aí eu consegui chegar na Arena 5 com aquele deck que eu mostrei no vídeo passado. E a minha dica pra vocês aí é não ficar jogando muito consecutivamente. Não fica jogando muito. Às vezes, a gente se empolga. Ah, eu ganhei? Vou jogar de novo. Aí, joga de novo, ganha, beleza. Vou jogar mais. Não façam isso. Tá? Tentem fazer jogadas em horários estratégicos. Eu tô fazendo assim agora. Tô jogando de manhã uma partida. Aí, eu ganho. Aí, eu jogo à tarde. E depois, eu vou jogar à noite. Então, três jogadas. Tá muito bom. Tá bom? Então, já dá quase 100 troféus num dia. Agora, se vocês quiserem arriscar ficar jogando várias vezes pra tentar ganhar muitos troféus, vocês podem acabar aí perdendo vários troféus também, tá? Bom, vamos abrir esses baús aí pra finalizar o vídeo. Então, vamos começar aqui com os baús grátis. Vamos ver o que que teve de bom. 54 ouros, mais 6 choques, corredor, mais aí um, deixa eu ver aqui. 51 ouros, opa, gema é bom, arqueiras, cabaninhas de bárbaro, muito bem. E agora, vamos para o baú da coroa. Opa, 310 ouro, 3 gemas, mais choque, mais goblins. Goblins são muito legais, eu gosto muito. Arqueiras. Ih, vou poder upar meu mago. Beleza. Agora, vamos aqui para os baús de baixo. Vocês estão vendo aqui que eu tenho um baú mágico, hein? Eu tenho um baú porreta que eu vou deixar pra final. Vamos começar aqui com os baús de prata. 38 ouros, choque, espírito de fogo, mais um baúzinho aqui, ouro, bombardeiro. Esse carinha aqui que ficou bacana e teve um aumento aí de pontos de dano, né? Quer dizer, esqueletos também teve aumento. E agora, vamos para o baú de ouro. 141 ouros, mais bombardeiros. Espírito de fogo, arqueiras e lápide. A lápide é muito bacana, galera, e a dica da lápide é para você jogar ela num príncipe. Já era o príncipe. E por último, o baú mágico, galera. Vamos ver o que veio de bom nesse baú mágico. Ou se vai ser mais uma trollagem. Bastante ouro, bacana, choque, espírito de fogo, mago. Eu acho que vai ser mais uma trollagem. Lápide. Finalmente, uma carta épica do príncipe. Mas, mesmo assim, vai ser difícil eu upar meu príncipe. Apesar de que... Ah, que maravilha! Essa foi boa. Essa aí foi boa. Eu quero até tirar um print aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar um... Consegui. Tirei um print aqui. Eu quero postar no Twitter para a galera. Porque, finalmente, eu consegui o espelho. E o espelho é muito massa. Bom, para vocês aí que não me seguem no Twitter. Aproveitando aí e falando em Twitter. Segue lá. Todos os links das redes sociais estão aí na descrição do vídeo. Segue Twitter, Facebook, Instagram. Eu estou sempre postando alguma coisa lá. Tá bom? Beleza. Gostei. Gostei pra caramba. Deixa eu ver se tem alguém online. Tem duas pessoas... Não, tem uma pessoa online. Comigo duas. Então, não tem ninguém. Está muito cedo ainda, galera. Está muito cedo. Por isso, não fiz Facecam. Porque está todo mundo dormindo aqui em casa ainda. E eu queria gravar esse vídeo para postar ainda hoje. Por causa da atualização. Bom, galera. É o seguinte. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Faça comentários. Bastante comentários. Que eu gosto muito de receber comentários. E, principalmente, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação dos vídeos e do canal. Ok? Então, é isso. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.